Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um jogo aqui no canal Galera, eu vou testar hoje um jogo que eu recebi de graça do cara que criou o jogo, a equipe, eu não sei bem O The Long Drive É um simulador de dirigir, mas de dirigir em um deserto Então eu já abri o jogo, já testei um pouquinho para entender como é que funciona É um jogo simples, básico, mas é bem interessante a mecânica do jogo, que muitos jogos já tem Mas eu achei interessante, é um jogo simples, não sei se tem para vender sim Deixa eu até ver quanto ele está custando aqui na Steam Está um pouquinho salgado, está custando R$18, R$19 na promoção da Steam no dia de hoje Beleza? Aqui em cima é a hora atual que eu estou gravando, ele pega a hora do PC Está um reset aqui Vamos deixar de enrolação e vamos para o game galera, vamos para o game Tem um load inicial aí Ele é um jogo que está bastante, é bem simples, não tem muita coisa, mas está bem pesado Aí a gente já vê que é um carinha que, pela tela de load mesmo, você já vê que é um carinha que está aprendendo Pronto galera, começamos, estamos aqui na nossa pequena casita Aqui tem Tem a torneira A torneira Está bem pesado, como eu disse para vocês É o sistema de abre-portas, eu não curti esse sistema aqui Aqui a gente consegue pegar alguns objetos, tá galera? Colocar o balde aqui Se eu quiser dizer para vocês que isso tem alguma utilidade, eu estou mentindo Porque até o momento eu não sei Eita Então é só algumas mecânicas Caraca, essa grama pesa Vou tirar essa grama Galera Deca, 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 de grass Pronto Pronto Aqui a gente tem algumas garrafas Aqui tem Não sei o que é isso Também não sei o que é isso Mais o meu tempo E nós temos uma casinha bem simples E aqui está nosso carro Lembrando que o mapa do jogo, cada vez que você joga, ele é formado aleatoriamente Então, cara, é um joguinho simples, mas Tem essa arma aqui Que até agora eu não sei como é que ela funciona Ó, não sei pegar a bala dela Tem umas caixazinhas aqui Que eu não sei se Aqui, ó Não sei se é Ah, é isso mesmo Não Ah 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 Arma aí. Resumindo, galera. O jogo é a gente testar o carro. Vamos embora. Vamos aqui. Cara, eu demorei muito pra tirar o carro daqui da... Demorei muito pra tirar o carro da garagem, velho. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui a gente abre o carro. Ah, é. Dá pra gente levar algumas... Fecha, porra. Dá essa bichinha aqui na... Na mala do carro. Pronto. Vamos fechar a porta. Aqui, ó. Tem esses comandos ali, mas como eu sou péssimo no inglês, ainda mais de comando de carro? Cara, que missão. Ligou. Ligou. Preio de mão. Mas, pera aí. Aí, pra gente passar a marcha, a gente tem que apertar o Ctrl, ó. Embreagem lá. E a ré. Entrou a ré. Carro morreu. Aí. Tem que apertar o ponto neutro. Ligar o carro de novo. Pronto. Tirar o freio de mão. Coloca a ré. Aí. 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 Ó, aí, ó, aí, ó. Ajeitar aqui o retrovisor. Vem. Vamo lá. O jogo é bem bugado, galera. Bem bugado mesmo. Eu, pra ser sincero com vocês, não recomendo ninguém comprar, porque... Eu não tô falando pra vocês. Tá bem bugado, tá bem pesado. Ela tem que passar a segunda marcha. Então, eu não recomendo. Aqui a gente consegue ligar o rádio, galera. Tem que se ligar, porque qualquer coisinha a gente já capota. Salta a marcha, salta a marcha. Tira a porra da porta. Tira essa aí, também. Eta porra, volta pra picha, volta pra picha. Caramba, eu tô com as portas do Caipa, no movimento. Vamo ter as portas tudo agora. Tinha esquecido de colocar o freio de mão no carro, hein. Vamo lá. Vamo lá. Vê. Não quer ir pra marcha neutra. Agora foi. Ligou, ligou. Porra. Porra, eu tô com o freio de mão aqui, velho. Ah, porra. Vamo embora, vamo embora. Tá com essa marcha. Não dá para acelera tudo. Vamos lá. Vamos lá. Não está passando a marcha? Acho que o carro vai morrer, hein? Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vamos lá. 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 Desertão muito louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.